oi 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 o meu nome é lucas e eu tenho certeza que o mundo mundo votou em mim mas muita gente falou que os olhos todo mundo eu não entendo tá tirando mas tudo bem hoje o meu voto vai se eu pensar que faz muito mal para mim um postar da manuela eu sou muito invejosa eu não gosto dela e é isso adeus velho eu quero por eu vou falar por favor oi 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 o